Você viu o que aconteceu, cara? Aconteceu aquilo que... Não sei se a gente esperava. Eu sinto muito pela criança, tá? Vem mais um bebê Bolsonaro. Essa galera adora ter filho, né? Adora ter filho. Só que o filho agora vem do Carluxo! O Carluxo a gente não pode falar tanto aí que tem um processo aí que tá rolando, tá na terceira instância, mas podemos falar do Carluxo, livremente. Podemos falar do Léo Índio também, que é o primo do Carluxo, mas o bebê Bolsonaro vem aí. Carluxo engravidou ex-secretária de Ministério. Diz a coluna do Léo Dias, hein? Não sou eu que tô falando, é o Léo Dias. Pessoas próximas à família confirmaram a informação. Parto estava previsto para fevereiro, portanto, a criança pode já ter nascido. A mulher em questão foi indicada à Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos vinculados ao Ministério da Economia pelo próprio Jair Bolsonaro. Ela deixou a função em maio de 2022, onde estava desde 2019, e passou a integrar o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington. Carlos Bolsonaro, também conhecido como Carluxo, tem 38 anos, é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Republicanos, vereador federal, né? Há cinco mandatos. Jair Bolsonaro, vale lembrar, já é avô. O deputado federal Eduardo tem uma filha, e o senador Flávio, duas. Essa galera tinha que ser proibida de ter filho, né? O César... Estão falando o que o Léo Índio... O que tem o Léo Índio, gente? O que tem o Léo Índio? O Léo Índio, não. Querem saber o que o Léo Índio acha? Não sei, gente. Não sei. Perguntem para ele, tá? Perguntem para o Léo Índio aí. A notícia é do Léo Índio. Ah, é! Não é do Léo Índio, é do Léo Índio a notícia, gente. Calma, calma. O Léo Índio pode ser o padrinho, já como é primo do Carlos Bolsonaro, pode ser o padrinho da criança, né? Essa galera devia ser proibida de procriar, né, César? Cara, não, você imagina, meu irmão, a criança... Puta que pariu. Chegar no mundo... A coisa tá do jeito que tá, velho. E, pô, eu tenho que falar para a criança, olha, tem uma boa e uma notícia. Uma notícia boa e uma ruim para você. A boa é que você nasceu. A ruim é que você é filho do Carlos Bolsonaro. Tá ligado, mano? Não, olha o que o Lucas fala, ó. Transar com o Carluxo no Ministério com a foto do Bolsonaro e do Paulo Guedes pendendo na parede, a rachadinha tá valendo. tão a pena assim, pergunta o Lucas Montenegro. É, cara, haja, haja o estômago. Ótimo ponto, mano. Melhor superchat aí, exatamente. Você imagina no Ministério com foto do Guedes, do Bolsonaro, transando com o Carlos Bolsonaro. Que disposição, hein, mano? Que puta disposição, cara. Pô, sinistro, né? Agora, sei lá. A família inteira é muito bizarra, né, meu irmão? É algo assim... Família Adams ficou pequeno. Não vai dar para superar isso aí, não. Entendeu, meu? Vamos ver quais que são as próximas... As cenas... Bom, eles conseguiram esconder bem, né, Beze? Isso aí, cara, porque, pô, parece que já tá um tempão aí e agora já estão especulando que talvez a criança já tenha até nascido. Já tenha nascido. É, vamos ver como está o estado da mãe, né? Como diz o Alexandre Falcão, tenho pena da mãe. Imagina se nasce com a cabeça do Carluxo, que é um filtro de barro ambulante, né? Cesariana, tem que ser cesariana. É, não daria parto natural. Deve ter sido difícil. Deve ter sido difícil, cara. Agora, sinto muito pela mãe e pela criança. De verdade. Assim, ter o Carluxo como pai não deve ser fácil. A Roberta Dias fala que nasceu uma moringa de barro. Pô, e o Bolsonaro como avô, né, cara? Tem mais isso aí. Putz, é, não. Ah, eu não gosto do meu pai, mas meu avô, não. Meu avô é pior ainda, na real. Nossa, é tudo muito ruim. É tudo muito ruim, né? É. Não, e é bom não dar nem o nome dessa funcionária, já basta ter passado por esse trauma de ter o Carlos Bolsonaro como pai de sua filha, né? É isso, é isso. Mas outra coisa também que eles esconderam muito bem, a presidência gastou quase 100 mil reais do cartão corporativo em viagem para casamento de Eduardo Bolsonaro. Gastos envolve hospedagem e alimentação de servidores. Metrópolis acessou dados após pedido formulado pela agência, fiquem sabendo. A presidência da República gastou 98 mil 975 reais com o cartão corporativo na viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e familiares para o casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ou 03, como é chamado pelo pai, no Rio de Janeiro, em maio de 2019. O gasto é de hospedagem de toda a comitiva e alimentação de militares. As despesas foram pagas pelo cartão de pagamento do governo federal, chamado de cartão corporativo, por ser usado para pagamento de despesas do governo. Além de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, integraram a comitiva oficial a filha do casal Laura, a filha mais velha de Michele e Letícia, o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, o deputado federal, Ério Lopes, a intérprete de Libras, Elisângela Zando, e outras duas pessoas. Só de escalão avançado e das comitivas da viagem presidencial, viajaram 61 servidores. O ex-presidente partiu de Brasília no dia 24 de maio e retornou no dia 26, mas a equipe do Scavo chegou ao Rio ainda no dia 20 para organizar a chegada de Bolsonaro, como é de costume nas viagens presidenciais. O maior gasto da viagem foi com a alimentação de militares envolvidos na segurança da área, onde então o presidente estaria R$ 55 mil em 1.850 lanches. A refeição consistia em maçã, dois sanduíches frios, uma água com gás no refrigerante e uma água sem gás. Aqui estão todos os números dos hotéis, de alimentação e tudo mais. Para o casamento, César, do Eduardo Bolsonaro, a mamata realmente acabou no governo Bolsonaro. Não existe corrupção no governo Bolsonaro, César. A corrupção foi normatizada, eu digo isso citando um antropólogo de Santa Maria, o Guilherme Rolves, no meu terceiro livro eu fiz um compilado sobre perdas e danos, no qual o Rolves argumenta isso aí, Bézio. Ele disse que é óbvio que não tem mais corrupção porque a corrupção foi normatizada. Entende? Então a corrupção virou a regra, cara. É esse tipo de coisa aí. É gente de bem que engravida funcionária e vem falar merda dos valores da família tradicional. É gente que usa o recurso público e lesa o erário, a coisa pública, para fazer festa particular do próprio filho e fala do combate contra a corrupção. Então, porra, é esse tipo de pilantra que forma uma família Bolsonaro, entendeu, cara? E, consequentemente, os próprios bolsonaristas. Você pode ver, cara. Pode ver. Agora, se declarou bolsonarista, pode procurar, irmão. Alguma coisa tem. O cara é uma coisa boa. é dígitos, é passagem pela delegacia, está devendo quitação de carro, não pagou a última prestação para o banco. Exato, mano. Trai a mulher, coloca com a melhor amiga, tá ligado? Eu te digo, cara, eu tinha amigos que eram bolsonaristas, Bezzi, antes do bolsonarismo existir, tá, mano? E era cara que, mano, o cara traia a mulher com a irmã, sabe assim, com a irmã da melhor amiga da própria mulher, esse tipo de coisa, e botava a camisetinha da CBF, truta. E ia para a Avenida Paulista falar de moralizar o país, tá ligado? Foi moralizar o país, mano. Você é a maior pilantra, tipo. Você é a maior pilantra que tem na República. Burda a licitação pública, superfatura os contratos, paga a bola para todo mundo. para ter as suas vendas garantidas. Quando a estrada para, você pega, é o primeiro cara a pegar o acostamento, passa em sinal vermelho, faz todo tipo de merda. Esse é o substrato que anima o bolsonarismo, entendeu? Isso aí, a presidência gastar 100 pila no cartão corporativo para fazer uma festa para esse pilantra, é óbvio. É óbvio. Entendeu? Seria estranho se isso não tivesse acontecido de fato. Agora, o que é realmente doloroso é que, porra, o cara foi eleito e depois de fazer tudo o que fez, ainda teve 58 milhões de votos, hein, cara? Então, assim, é uma luta braba essa que a nossa geração está metida e ela transcende o bolsonarismo, Brasão. Ela tem a ver com esse modelo de sociabilidade que no Brasil é especialmente agressivo, que tem a ver com malandragem, que tem a ver com esperteza, que tem a ver com, entendeu? Toda essa questão relacionada com levar vantagem e tudo, que ficou até conhecido como a Lady Gerson. Você lembra dessa parada? Sim, sim. Foi uma propaganda que o Gerson, jogador da seleção brasileira, conhecido mais pela Copa de 70, fez do cigarro, né? Ali que, para levar vantagem em cima dos outros, tal. e ele mesmo depois disse que isso aí arruinou a vida dele, mano. O próprio Gerson depois, acho que eu vi uma entrevista, ele está vivo ainda, o Gerson? Não sei, mano. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vivo ou morto, chat? Eu acho que está vivo. É, se alguém souber, escreve no chat aí para nós, eu não sei se ele está vivo ou se ele já faleceu, mas, mano, eu vi uma entrevista dele falando, cara, isso aí arruinou a minha vida, porque era uma época ali, né, Bese, que eu acho que isso aí era o quê? Década de 80, 70, 80, né, mano? É, que tipo assim, ele fumava. 82 anos de idade, está vivo, está vivo, está vivo. É, né? Que eu tenho que levar vantagem em tudo, está certo? Tipo, todo malandrão, assim, e naquela época, isso aí era muito mais exacerbado do que é hoje ainda, era a norma, você ser malandro, você pegar a mulher do outro, você levar vantagem em tudo, isso aí era tipo uma norma, tá ligado? Então, infelizmente, tem esse legado histórico e cultural que está diretamente relacionado com o que o bolsonarismo é, cara. Totalmente, totalmente. Aqui o Bruno Barbosa fala, conheci o César lá nos debates da Jovem Pan e acabei chegando aqui. Não sou de esquerda nem de direito, consigo me manter fora dessa guerra, mas admiro vocês. Boa, Brunão. Tô junto. Tô junto aí. Muito bom. A inegibilidade de Bolsonaro é certa e a Michelle será mirada pelo PL, diz a Aurinha Amaral. Concordo com o Calejão, quando ela fala da dissimulação, ela de fato dobra o pateta do marido e coloca no bolso. É bizarro o background dessa senhora. Ela tem muita história, né, Aurinha? Tem muita história ali na Brasília. E são parênteses, cara, porque eu vi o chat me dizendo, pô, César, a Michelle tem material humano? Gente, ela tem material humano para ser trabalhado pela extrema direita nazifascista nacional. Eu não tô fazendo um elogio a Michelle Bolsonaro. Só pra deixar claro, a Michelle Bolsonaro é uma cretina, cínica, de todas as formas possíveis. Agora, pra o que pretende a extrema direita nacional, ela tem material humano a ser trabalhado, sim. Principalmente porque ela fala com uma parcela evangélica da população. Não tenha dúvida, não subestimem a Michelle Bolsonaro, porque isso aí é um erro.